Vamos falar desse caso de Dores Mundaiá também, porque foi um trabalho super importante da Polícia Militar de Dores Mundaiá, que prendeu dois homens nesse final de semana, suspeitos de furto de cabos de energia elétrica. De acordo com a PM, eles fazem parte de uma quadrilha que age em várias cidades da região. O Tenente Fabrício da Polícia Militar tem mais detalhes. Tenente. A Polícia Militar tentou abordar o veículo Onix, que evadiu em alta velocidade pela MG 176 sentido partel geral. Sendo perseguido e abordado. Após a averiguação, foi constatado que os dois ocupantes do veículo, oriundos da região metropolitana, se encontrava na região para a prática de furtos de cabos de energia elétrica. Durante as buscas no veículo, foram localizadas escada, uniformes, apetrechos e ferramentas utilizadas por técnicos em rede elétrica. O veículo utilizado pelo grupo era clonado e havia sido furtado em Betim. O grupo é suspeito de praticar furtos de cabos de energia em diversas cidades do estado de Minas Gerais, tendo como alvo escolas, pivôs de irrigação. Os indivíduos foram imediatamente presos. É aquela história, era para você ver o quanto foi importante o trabalho da Polícia Militar. Final de semana, isso deve ter chamado a atenção da polícia. Os caras uniformizados, usando um carro com uma escada em cima, né? Aparentemente, funcionários de alguma empresa, de telefonia, alguma coisa assim. Mas acho que o final de semana chamou a atenção da Polícia Militar. Ué, os caras trabalhando, final de semana, uma hora dessa. Se é que não teve nenhum evento, como por exemplo a queda de impostos, alguma coisa assim. É, não cola não. Não cola mesmo. Aí chama a atenção da polícia, aí é mão na parede, vamos abordar, é mão em cima do carro, aquela coisa. E acaba chegando nesse resultado super importante, não só para Dores no Dayá, mas para toda a região. Então parabéns, Polícia Militar de Dores no Dayá. E é desta forma que a gente espera que a polícia sempre aja, né? E, claro, eles sempre desconfiam, né? Olhou para o sujeito, eles sabem. O sujeito deve ou não deve. Aí tem uns que tremem na base, aí é chilindrona certa. Merece, não merece? Ah, merece, né? Olha aqui, ele aqui, ó. Da mesma forma que a gente falou hoje de muitas apreensões de drogas, né? Esse tipo de crime também tem acontecido bastante na região. Mas a polícia de Dores no Dayá foi para o pega-não-pega, 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 pá-pá-pá-pá-pá. Aí a casa caiu, mas caiu de acordo. Show de bola, parabéns. Deixa eu guardar aqui, porque se aparecer mais algum hoje, a gente faz de novo.